Super Terra, o nosso lar, prosperidade, liberdade, democracia, nosso estilo de vida, mas a liberdade tem seu custo. Não! Bendita liberdade! A cena é familiar? Coisas assim estão acontecendo em toda a galáxia agora mesmo. Você pode ser o próximo, a não ser que você tome a decisão mais importante da sua vida. Prove que você tem a força e a coragem para ser livre. Junte-se aos Hell Divers. Faça parte de uma força da paz de elite! Veja novas e exóticas formas de vida. E espalhe a democracia gerenciada por toda a galáxia. Torne-se um herói. Torne-se uma lenda. Torne-se um Hell Diver. E estamos aqui com o nosso Hell Diver completamente em prontidão para enfrentar insetos e também robôs hostis. Tudo é claro pela democracia forçada. Vamos lá então! Já estou aqui esperando chegar alguns outros Hell Divers para a gente poder dar sequência ao nosso andamento justamente porque a gente precisa de um esquadrão formado para essa missão. Já que é uma missão muito difícil e a gente tem que enfrentar altas levas de insetos. Então vamos esperar a galera chegar aqui. O pessoal está vindo aqui. Mandar aqui para ele ali, ó. E aí, jovem? Tranquilo? Muito bom! É isso aí! E chegamos! Perfeito! E agora a gente já vai chamar aqui a nossa arma principal. Vamos lá! Opa, peraí! Aí, ó. Beleza! Vamos esperar aqui. Vai cair e a gente já pega a nossa arma e começamos a eliminar esses insetos. Tudo bem. Espalhe-se! Se localizarem um buraco de inseto, atirem! Opa, temos já alguns insetos aqui. Só deitar alguns aqui e colocar para dormir. Nossa, quase caiu em cima de mim. Vamos lá! Peguei! Vou tentar me afastar um pouco porque o Vucu Vucu está sinistro. Aí, ali tem mais um. Tentar eliminar aqui. Vamos ver. Nossa, foi atropelado! Do nada! Aí, recuperei minha vida. Saltei para o lado. Olha o bicho vindo! Vem, então! Vem! 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 Olê! Eliminado! Vambora! É isso aí, esquadrão. Para onde a gente vai agora? Eu acho que para cá, para baixo. Mas primeiro vamos eliminar os insetos aqui na frente. Aí, vou marcar já o território. Aí, já está a área segura. Agora para trás. É para trás? É, nessa direção que a gente tem que ir. Tem um ali que está vindo. O problema é que essas criaturas têm bastante armadura. Então é difícil a gente... Nossa, quase me pegou! Ai, caraca! Aí, eliminaram? Quase. A gente tem que acertar no local onde não tem armadura. Na ferida aqui ou em outro lugar. Perfeito, eliminado. Recarregando. Aqui na frente tem um ninho. Eu vou tentar destruir. Eu acho que é, pelo menos. Nossa, tem um titã ali, ó. Toma. Vamos eliminar esse titã já. Olha a criatura aqui na frente. Toma. Tá chegando, tá chegando. Aí. Não! Nossa, ele tá... Não, 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 não. Consegui. Maluco, ele tá muito perto. Ele quase me pegou. Caraca, corre, corre, corre. Nossa, o titã quase pegou na gente. Pelo menos a gente conseguiu sair vivo. Lá tá ele. Tentar acertar. Nossa, ele tá eliminando geral, velho. Aí, pronto. Vamos eliminar esse bichinho aqui. Aí, beleza. Olha, lá tá ele. Caiu. Eliminaram. Muito bom. E as hordas já estão avançando aqui. É aqui na frente? É, bem aqui na frente. Vamos lá. Vamos destruir esse ninho, pra gente não ter mais problema. Bora, Helldiver. Pela democracia. Aqui tem um ninho, ó. Consegui localizar. Tacar a granada. Perfeito. Ali tem mais um. Pronto. Buraco eliminado. Ali. Caiu? Não sei se pegou. Não, não pegou. Agora foi. Ui, tem um atrás de mim aqui. Vai fora. Vamos lá, vamos lá. Sai de perto. Vou recarregar. Aí, pronto. Se foi? Se foi. Aí, acabamos com a área. Vamos seguir agora para o próximo objetivo. Eu vou tentar encontrar alguma amostra, ou algum item, de repente. Aqui nessa área. A gente também não pode se afastar bastante dos nossos amigos, né? Infelizmente, as hordas são grandes e perigosas, para a gente ficar sozinho. Eu vou tentar me reabastecer aqui. Vamos lá. Tá. Aqui. Pegar um suprimento. Beleza, está chegando. Pelo que parece, aqui em volta está debô. Eu já estou sem arma também. Infelizmente, eu não tenho muito o que fazer aqui. Aí, chegou. Vou pegar tudo. Aí, ok. Vou pegar a vida aqui também. Já vamos lá, né? Claro. E pronto. Vamos seguir. Vambora. Eles já estão se aproximando aqui. Desse deserto de Tatooine está meio diferente. Diferente. Tem uma base aqui, ó. Olha lá. Está passando um daqueles hooks. Insetos blindados. Tem mais um ali. Aí. Temos que cuidar também para não acertar os nossos amigos. Caiu lá. Nossa, o maluco. Sai daí, cara. Sai daí. Nossa, cuidado. Aí, beleza. A gente conseguiu? Pronto. Conseguimos. Tem uma amostra aqui, ó. Peguei. Perfeito. Granada aqui também. Eu acho que tem alguns bichos ali na frente. É para cá? É para cá. Nossa. Vai ficar umas granadas ali, ó. Pronto. Vou pegar aqui. Puta, nossa. Não tinha visto. Aí, eliminados. Vamos seguir adiante. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Olha a bicharada. Tacaram ácido. Aí, muito bom. Derruba. Vou chamar reforço aéreo. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Já vai chegar o reforço aéreo. Sete segundos. Vou ficar agachadinho aqui esperando. Vamos ver. Chegou? Aí, pronto. Vambora. Deu uma limpada até, de certa forma. Não dá para brincar muito. Ajudei o meu amigo. Ali tem mais uma criatura. Vamos deitar ela. Nossa, eu fui atropelado, velho. Eu nem vi. Outra vez? Caraca, maluco. Eu nem vi, velho. Olha o bicho vindo. Toma. Não deu para enfraquecer o blindado dele. A defesa. Está chegando aqui? A gente está só indo em volta do ninho e não estamos chegando ao objetivo principal. Ali, olha. Toma. Joguei uma granada nos ovos. Temos que destruir isso aqui. Beleza. Vamos deitar. Deitamos. Ali tem mais uma criatura. Beleza. Jogar mais uma granada aqui. E tem um ninho aqui. Pronto. Vambora, vambora, vambora. Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Deve ter mais inseto por aqui. Estão eliminando aqui atrás. Beleza. O que está descendo aqui? Reabastecimento. 16 segundos. Ok. Aí, pronto. Primeira missão concluída. Um sucesso ainda. Estrutura do ninho destruída. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Não. Pode é boa. Tá, eu acho que dá pra gente seguir por aqui, ó. Pelo que eu estou vendo. Tem alguns insetos ali na frente, ok. Mas é pra cá mesmo. Vambora. Vamos deixar aqueles bichinhos ali. Eles nem viram a gente. Aproveitar e passar na camufla. Vambora, Helldivers. Pela democracia. Tem muita munição aqui, ó. Maravilhosa. Caraca, já vou recarregar aqui, né? Aproveita. Caraca, quanto de munição que tem aqui. Não está escrito. Vamos pegar uma amostra. Boa. Temos que seguir para cá. Sul. Temos que ir para o sul. Vambora. Olha lá na frente o que eu estou vendo. Vou dar um ataque aéreo. Acho que pega daqui. Vamos ver. Ataque mental iminente. Estão chegando, estão chegando, estão chegando. E cai logo. Nossa, velho. Toma, explodiu. Maravilha. Vamos lá recarregar. Nossa. Eliminado. Aí, beleza. Vamos seguir aqui e tentar pegar esse localzinho que eu encontrei. E aí, depois, a gente desce para seguir ainda mais para o nosso objetivo. Eu vou colocar uma torreta aqui, ó. Vai ajudar a gente um pouco. Acho que eu vou colocar. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Sentinela aposta. Aí, chegou a nossa sentinela. Muito bom. E agora ela vai ficar atirando em tudo. Pode atirar aí, sentinela. Está livre. Então, o nosso amigo já está ali colocando as coordenadas. Aí, ó. Fechou. Conseguimos. E agora vamos descer. Vambora. E, claro, pegar um pouco de suprimento aqui. Aí, já completaram o objetivo aqui na frente? Caraca. O pessoal é rápido. E agora a gente já pode seguir para o outro lado aqui. Que é o nosso objetivo, de fato, principal. Então, deixa eu deitar alguns insetinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chama o nosso aliado. Corre, corre, corre. Aí, beleza. Vou chamar o reforço. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Boa. Vou chamar o S.O.S. também. Enviando um S.O.S. Aí, beleza. Tudo certo. É. Aqui para baixo, na realidade. Será que a gente já desce? Nossa, essas criaturas são sinistras. Nossa, o maluco veio hoje. Ainda bem que caí dentro da água. Vai para lá, bicho. Caraca. O bicho veio invisível. A criatura veio invisível, velho. Ela está por aqui. Nossa. Corre, corre. Toma granada. Aí. Toma. Consegui eliminar. Cuidado. Está safe. Está safe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Eliminado. Carregando. Acho que eu vou ter que recarregar essa arma sinistra. Beleza. Aí, bem carregada. Nossa, a batalha está muito tensa. Frenética. Mas a gente está aguentando. Olha quem está vindo mais. Ih, rapaz. Nossa. Consegui. Aí, beleza. Ai. Nossa. Quase morri. Quase. Recuperei vida. Passou muito perto, velho. Nossa. Quase que me pegaram. Acho que eu vou colocar um aqui, ó. Espera aí. Vou colocar bem ali, ó. Sentinela. Aí. Deu. Ataque orbital e pronto. Vamos seguindo para cá. Sentinela vai dar conta das criaturas aqui atrás. Que é muito bom. Vai, sentinela. Chegou. Beleza. Vamos correr, vamos correr. Aí. Já explodiram aqui o ninho. Beleza. E agora os ovinhos. Adeus, criaturas. Olha o que que veio aqui. Boa. Não, ele não acertou. Acertaram agora. Aí. Muito bom. Vamos lá. Vou destruir, destruindo. Aí, foi. Mais alguma coisa? Ali na frente. Recarrega. Vamos seguindo para cá. E o objetivo concluído. E agora, podemos ir para o último objetivo depois da extração. Vambora. Olha só o que que está chegando. A quantidade de monstro é sinistra. Vou pedir um ataque orbital aqui. Ai, 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 ai. Nossa, ele veio pelas costinhas. O bicho veio pelas costinhas. Vou pedir mais um ataque. Aí, pronto. Eu vou. Já pedi um reforço. Não, estou sem munição. Eu estou sem munição. Calma, calma. Aí, eliminado. Eliminado. E eliminado. Pronto. Recarrega? Não dá. Ok. Pedindo suprimentos. Aí. Pronto, eliminado. Aí, olha o que que está chegando. É o invisível ainda. Ah. Bicho nojento, invisível. Ele é muito rápido. Olha aquilo. Eu estou sem munição. Preciso de munição. Aqui. Beleza, chegou. Maravilha. Recarrega. Recarrega tudo que tem para recarregar. Aqui na frente tem um local que a gente pode passar para pegar alguns créditos. Eu acho que vai ser bem necessário. Ainda temos 15 minutos. Eu sei que não é muito tempo, mas... Vai que não é, né? Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Ai, velho. Sai de mim. Nossa, está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Socorro, sentinela. Socorro, torretinha. Aí, obrigado. Ai, torreta. Passei atrás dela. Me salvou? Me salvou. Obrigado, torreta. Vamos recarregar tudo que a gente tem para recarregar aqui. Vem carregando. Vamos rebelar. E eu já pego um pouquinho de vida. Aí, pronto. Recarregado. Vamos embora. Vamos seguir viagem. Tchau, torreta. Fique bem aí. O cara já pegou aqui? Acho que pegou já, né? Mais um ninho para a gente exterminar. E, claro, focando nos ovos. Mas o ninho é extremamente necessário. Acertei. Nossa, que mira. Aí, destruí. Pronto. Passar correndo para cá. Aí, vamos seguir aqui. Cadê, 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 cadê? Preciso localizar logo. Porque senão eles vão ficar aparecendo. Tentando defender o local. Aí, ó. Eu acho que dá para a gente ir até ali e voltar. Temos ainda 10 minutos. Conseguimos conquistar aqui o objetivo já. O que é muito bom. Eu acho que dá para ir ali. Ah, se bem que tem um outro lá em cima. Eu vou aqui no do lado. Depois de sair correndo. 10 minutos ainda. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Quase que eu acertei no meu amigo, né? Peguei. Aí, ó. Área segura. Agora eu acho que dá para a gente ir para a extração. Para cá. Vamos ali. Aí eu já começo a me preparar. Temos que reabastecer também. Colocar uma torreta para proteger. E aí torcer para dar tudo certo. Beleza. Já estamos aqui. Já foi solicitada a extração. Vou colocar minha torreta aqui na parte de baixo. Assim ela protege a entrada aqui. Já vou chamar também a minha arma caso a galera precise. Eu acho que é isso aí. Pronto. Só esperar a torreta descer agora. Está vindo a torreta. Está chegando. Pronto. Fica aí, torretinha. Protege. Já está chegando aqui o nosso veículo. Muito bom. Felizmente a gente não foi atacado. Já que a gente conseguiu destruir grande parte da ninhada. Está vindo, galera. Vambora. A democracia venceu. Aí chegou. Aê. Muito bom. A democracia venceu. Aê, garoto. Aê. Vambora. 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 Vamos lá. E é isso aí, galera. Conseguimos. Vitória avassaladora da democracia. E ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até a próxima aí. Tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto